Galera, é o seguinte, eu vou aproveitar ao máximo a minha bateria, mas o Alfredo vai explicar rapidamente isso aqui. Isso aqui é a entrega social da Honda. A Honda, ela devolve para as pessoas, para o público, para a sociedade, isso aqui. Então, explica rapidamente, Alfredão. O que é isso aqui? Esse projeto é chamado de Clubinho Honda e é um projeto que visa mostrar para as crianças já, que são os futuros pilotos e motoristas, como se comportar no trânsito. E às vezes a gente sabe que a própria criança, quando aprende uma regra de trânsito, ela mesmo vai ser o vigia. Se o pai dela fizer alguma coisa no trânsito, que não seja adequada, ela não vai puxar a orelha dos pais. Então, nós estamos preparando aqui os motoristas e pilotos do futuro. Então, nesse clubinho, a gente tem personagens, esses personagens fazem de maneira lúdica, brincadeira com as crianças. Mas com o lado sério de você ter que respeitar a faixa de pedestre, respeitar o semáforo. Aquele semáforo ali funciona. Então, tem o semáforo, tem que parar já no amarelo. Tem que parar na faixa, para o pedestre atravessar. Tem que dar a preferência, dar do lado correto. Capacete, gente. Olha que lindinho. E a faixa etária aqui, qual é? A criança, desde o primeiro ano de escola até a parta séria. Então, vai da faixa dos 6 até os 10, 11 anos. E nós acabamos de fechar um contrato lá com a Prefeitura de Tirapina. Nós vamos treinar todas as crianças matriculadas nas escolas municipais e estaduais. Muito legal. E lá embaixo também eu vi muita entrega social da Ronda. Acho que é importante mostrar isso para vocês, tá, gente? A gente que tem filho, vocês que ainda não têm. Mas entender que a Ronda, ela faz seu papel social aqui, devolvendo para a sociedade, através de educação para o trânsito, né? Exato. Parabéns aí. Legal. Um trabalho muito bonito esse. Um trabalho bem gratificante. Ver como a criançada fica feliz em aprender a lidar com o trânsito. E legal que são as motinhas elétricas, tá, gente? As motinhas elétricas. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal. Tem carro elétrico. Tudo elétrico, tá, gente? Os veículos elétricos ali. Rapaz, minha filha ia ficar louca. Laura, você ia ficar doida. Eu vou mandar para ela. Filha, você ia ficar doida. O papai está aqui doido, tá? Ó. Muito legal, gente. Parabéns à Ronda, tá? Parabéns ao Fredão. Parabéns ao Fredão.